O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Laboratório CRB A indústria cresceu 4% em agosto deste ano, após apresentar taxas positivas nos meses de maio, junho e julho. Conforme o IBGE, a taxa acumulada nos últimos 12 meses, no entanto, continua negativa e fechou o mês de agosto em menos 0,1%, continuando com a redução no ritmo de queda iniciada em junho de 2016, quando o setor fechou o ano com uma queda de menos 9,7%. Laboratório CRB